Meus amigos, já fui ver, fui ver Top Gun Maverick. É verdade, o que é que eu posso dizer do Top Gun Maverick? Fiquei muito positivamente surpreendido. É de facto um filme muito fantástico. E vou-vos falar o mais sincero possível. O mais sincero possível. O Top Gun 1, o primeiro Top Gun que saiu, era fixe, foi fixe, foi um bom filme, ok? Foi um bom filme. Mas, tinha determinados elementos. Eu acho que o sucesso do primeiro Top Gun era porque agradava ao público masculino e ao público feminino em partes diferentes. E portanto era um filme que na altura foi visto por muitos casais, marido e mulher, namorados, etc. Era um filme que tinha um bocadinho de tudo para os dois públicos. O lado da aviação, o lado da, sei lá, aquela coisa do macho alfa de ser o melhor piloto, da melhor escola de elite da aviação. Tudo isso, é pá, que é muito característico também. Felizmente, estava um bocado mais lá atrás. Ainda não fui totalmente ultrapassado, mas já estamos no caminho daquele espírito machista de macho alfa. Mas que era muito característico daquela época, dos anos 90, dos anos 80, dos anos 80, dos anos 90. Daí filmes como o Rambo, filmes como, sei lá, o Profissão Duro, os clássicos, os grandes heróis daquela época, como o Sylvester Stallone, o Van Damme, o Schwarzenegger, são tudo efeitos de uma sociedade que via o homem alfa dominante e fortalhudo. E, portanto, isso pertence, o Top Gun sai dessa era, mas que era uma história de amor e era uma história também, uma história de superação. Uma história de alguém que não é o melhor, mas que, nas devidas circunstâncias, era a peça que faz falta. O Top Gun, no fundo, é isso. E, portanto, havia todo o lado mais cafona, por assim dizer, do filme, que eu estava, eu neste filme, pensei, ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, ver uma história romântica com algumas sequências muito fixas de aviação. E, pá, e... Sim, sim, mas muito bem feito. O que eu sinto é, eu acho que não há mal nenhum nos clichês no cinema. Não há mal absolutamente nenhum. Desde que sejam realmente bem cuidados e realmente haja um propósito na entrega desses clichês. E, portanto, tu quando vais ver uma sequela de um filme como o Top Gun, tu estás à espera de ver cenas de aviação e de, sim, de algumas acrobacias de aviação incríveis, mas aquilo que eu vi foi para lá de qualquer coisa, da minha melhor expectativa. Eu acho que dificilmente vai-se conseguir ver sequências de aviação. não sei sequer descrever a melhor forma de caracterizar o... Mas, sim, acabam por ser sequências e manobras com jatos. É pá, que sabendo que aquilo não tem feitos especiais, é inacreditável. E posso-vos dizer que o trailer não mostra todo. Kika, beijinhos. Obrigado, Kika. Beijinhos. Obrigado pelos 18. 18 meses, o que é isso? Eu sou impossível. Não fixo cada de jeito algum. Sempre uma terraca rebelde a insistir em fazer isso. Eu sei que está açogado. Não de bronca. São 18 meses de pura alegria e diversão. Já devias ter se acostumado. Mas não. Mas não me costumo. Mas não me consigo acostumar. Beijinhos, Kika. Muito obrigado pelos 18 meses. Muito, muito obrigado. E obrigado pelas tuas palavras e pelo teu incentivo. Aqui neste espaço. Muito obrigado, minha querida. Beijinhos grandes. E está açogada. Já não te vou dizer mais que está açogada que tu não consegues. Mas pronto. Em relação ao Top Gun, pá, a história não é muito complexa. É muito simples. É mesmo muito simples. O Maverick, há o seu estilo de Maverick. Do passado, continua a ser alguém que não encaixa no mundo da aviação. Não vou fazer nenhum spoiler. Fiquem descansados. Não há nenhum spoiler aqui. E de repente ele é chamado novamente ao grupo dos Top Gun, desta vez para ser um instrutor. E pronto. E tu pensas assim, ok, isto é a história de como ele vai ensinar. E não é. É muito mais. É sobre o que ele ensina, a forma, os recalls e os... Como é que eu ia dizer? A forma como eles foram pegar muito daquilo que foi um sucesso no primeiro filme e trouxeram para os dias de hoje, que é pertinente nos dias de hoje. Está muito bem feito. Eu gostei mesmo muito, muito do filme. O Tom Cruise não é uma personagem que ele seja incrível, a não ser de facto na determinação e no nervo que já era o Maverick no primeiro Top Gun. Posto isto, se há alguma coisa que eu sinto que está um bocadinho a mais, e disse isso no Discord, não é mais. É o que eu dispensava. É, de facto, a questão da história e do amor. Porque tu estás à espera... Para já estás à espera de um Tom Cruise com a Kelly McGillis. E não tens. Não tens. A atriz não aparece no filme. Inclusive, ela está... A própria atriz tem um bocado um amargo de boca de não ter sido convidada. Ela disse numa entrevista de rádio que é por estar velha e gorda. Mas não faço ideia. Nós nunca saberemos a razão pela qual a Kelly McGillis não foi convidada. Mas tenho pena. Mas tenho pena de não ter havido pelo menos uma... Para quem viu o filme, por exemplo, o Iceman, que é outra personagem, que era o antagonista do Top Gun, interpretado pelo Val Kilmer, mesmo com o impedimento, o Val Kilmer teve um cancro na voz e não consegue falar sem o auxílio, sem tapar um... Ele tem uma espécie de um tubo de respiração na traqueia e só tapando, cada vez que ele tapa esse tubo, é que consegue produzir o que é agora a voz dele e consegue-se expressar. Isso no filme foi ultrapassado, foi incorporado, foi adaptado. E, portanto, não vejo nenhuma razão pela qual eles não tivessem podido fazer a mesma coisa com a Kelly McGillis. Não surgiu. E nós ficamos sempre a pensar porque há sempre essa parte do filme que eu gostava de ter visto. Nem que fosse a Kelly McGillis numa relação que não resultou ou algo do género. Não sei. Mas gostava de a ter visto naquele filme porque ela é uma das pinhas dorsais do primeiro Top Gun. Gostei muito das cenas com o Val Kilmer. Gostei muito. Gostei muito do Iceman aparecer. Exatamente, Cátia. É isso mesmo. Nascimento Cruz diz Boas tardes, grande Diogo. Não sei se te lembras, mas há uns tempos de ter vindo aqui conversarmos a minha mãe ia ser operada ao coração. Infelizmente faz coisa de uma semana que faleceu e não resistiu à anestesia. Passei agora por aqui. Já mais calmo e lembrei-me de vir aqui porque deram um grande apoio. Tu e o chat. E vim aqui distrair-me um pouco. Que não tenho tido cabeça para mais nada. Nascimento Cruz, antes de mais, os nossos profundos sentimentos. E o que é que eu posso dizer? É a única coisa certa que nós todos temos na vida. A única coisa certa que nós todos temos na vida. Espero que dentro do que foi permitido e do que foi possível seja algo que tu consigas ultrapassar brevemente. Não diria brevemente, porque isso nunca se ultrapassa, mas da forma mais aceitável possível. Portanto, olha, daqui da nossa parte, da nossa pequena comunidade, muita força. Obrigado por estares aqui connosco. Faremos o possível para te distrair um bocadinho. Está bem? Olha, indo ao cinema, por exemplo. Indo ao cinema, por exemplo, é uma boa... Acho que é uma excelente forma de nos abstrairmos do mundo à nossa volta um bocadinho. Entrar noutro mundo. Muita força, muita força. Muita força, nascimento. E obrigado por partilhares connosco aqui um bocadinho da tua vida. Pronto, depois tenho estes maganos a mudarem-me a voz. Não posso fazer nada. A não ser, olha... É isto. Nascimento. Desculpa. Espero que isto ao menos te evita. E a culpa é deixado. A culpa é deixado. Muita força. O S.M.E. foi aquele top que agradeceu o povo. É verdade, é verdade. Buddy PP, muito bem-vindo. Obrigado pela tua raiva. Obrigado a quem veio aí por parte do Buddy PP. Buddy, bem-vindo. Espero que tenha corrido bem a tua stream. Estávamos aqui a falar de... Top Gun Maverick. Estava, no fundo, a dar a minha opinião acerca do filme. Até que uma gana que eu desconheço me mudou a voz. E agora tenho que esperar. Esperar que esta voz passe. Até voltar a ter a minha voz para poder falar. Quem meteu esta voz? Não sei, Peixas. Não faço ideia. Se calhar foste tu, não é? Muito provavelmente até foste tu. O Alvinho também pode ver o top 10? Pode. O Alvinho também foi ver o top 10. O Alvinho também foi ver o top 10. Foi. Achas? Peixas. Quem achas que foi? Foste tu. Agora foste tu. Agora foste tu, técnico. Bom dia, malta. Bom dia, Buddy. Muito obrigado pela tua raiva. Obrigado. Sejam muito bem-vindos que eu vejo por parte aí do Baggy e PT. Quem não conhecesse, teria-me pontos com a versão Morgan Mix. Sejam bem-vindos. Agora 27. Bom dia, Morgan Mix. Rapinho, bom dia. Bom dia. Ana Saraia. Bom dia, beijinhos. Bom dia, que isto? Homem. Meio dia. Sendo meio-dia, já não... Sendo meio-dia, já não é bom-dia. Não, até ao final das 24 horas, há de ser sempre bom-dia. Bom, para finalizar. Bom, para concluir, em relação ao Top Gun Maverick, gostaria de dizer que foi mesmo uma surpresa muito agradável e acho que o Top Gun Maverick tem todos os ingredientes que um grande filme tem, ok? Tem uma história muito consistente. A história, apesar de não ser complexa, é intensa. É um filme que se preocupa no argumento a ter momentos que te deixam agarrados constantemente. Tu ficas sempre constantemente agarrado. Tem momentos de emoção. Tem momentos de tensão pura. Olha que é muito difícil para mim, que ainda para mais sei como é que a coisa é feita, de ficar na cadeira tipo... E o filme faz isso. E teres um filme que te faça isso, sem ter efeitos especiais, sem ser um filme de fantasia. É um filme que tu acreditas tanto que aquilo... Aliás, aquilo está a acontecer só. Que é num cenário com uma relativa segurança e não é um cenário real como está na história do filme. Mas seja como for, deixa-te mesmo na ponta da cadeira até ao fim a pensar-se... Epá, e agora? O que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? E portanto, não é só um filme sobre um antigo megapiloto que agora é professor dos 9 Stop Gun. Não, isso é só o início. Isso é o ponto de partida. É um filme que de facto está muito bem conseguido, muito bem entregue, surpreende muito do ponto de vista da ação, surpreende muito do ponto de vista emocional, surpreende muito ao nível das personagens, da consistência das personagens e surpreende acima de tudo no ser uma excelente homenagem àquilo que foi o primeiro filme há 30 anos atrás. 30 anos ou 20? 20 ou 30? Eu julgo que já é 30, já perdi a conta, mas eu acho que já passaram 30 anos. E portanto, nesse sentido, eu diria que de 1 a 10 eu dou a este Top Gun Maverick um sólido, pomposo, 8.5. Portanto, olha, fica aqui a sugestão, vão ver o filme porque é de facto incrível.